Olha, as luzes que eu uso na cirurgia, olha meus vídeos operando, as luzes que eu uso na cirurgia são as maiores luzes da profissão, aquelas luzes, né? Você vê que no meu telescópio a gente usa lupas cirúrgicas, você vê que o meu telescópio é o maior que existe na profissão. Você vê a minha tesoura para levantar a mente de rosto, gente. É um monstro minha tesoura. Falando, gente, de descontraído, então esse podcast simplesmente, o nome dele é Dr. Ray e é sobre o quê? Nossa, é um prazer para mim, doctor, estar no seu podcast. Muito obrigada, irmão. Estava com saudade de você, hein? Eu também, nossa, faz alguns aninhos, né? Você está mais em Hollywood ou você está no Brasil também? Olha, com a... Nossa, é verdade. Olha o que eu encontrei, gente. Olha o que eu encontrei. Na campanha. Olha que a gente andou, hein? Andava com o lado do corpo. Imagina a disciplina passar horas e horas e horas e horas no van, no SUV, no ônibus de campanha, no carro de campanha, com essa beleza aí, com essa beleza aí, imagina a disciplina, gente. Imagina... Não, eu lembro que ia de salto, né? Que essa época tinha que ter ido e pelo menos com um saltinho menor. Coisa mais linda essa moça aí. Gente, e é a família de campeões. Então, você sabe que o podcast do Foray é sobre o quê? Celebridades, né? E o quê sobre as celebridades? Os segredos de saúde. Porque eu notei aqui em Beverly Hills que as celebridades aqui... Olha, meus filhos vêm para a escola com o Joey, do Friends, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Stevie Wonder. Essa era a classe dos meus filhos aqui em Beverly Hills. Essas eram os pais. No dia dos pais, era esse dos pais. É porque aí também é mais normal, assim, você estar no restaurante, encontrar a Angelina Jolie. Aí é onde estão todas as celebridades aí, em Hollywood. Eu sei porque eu vou muito aí em Los Angeles também, estava estudando inglês aí, então assim, vira e mexe eu encontrava. Tenho amigos também que é paparazzo. E aí teve uma vez que eu acompanhei ele... Paparazzo brasileiro, verdade. Uma vez eu falei assim pra ele, ai, Du, eu queria um dia saber como que era. Aí ele ficava de campana na porta da casa da Angelina. É assim a vida deles, né? Bem legal. Mas o que eu notei, gente, e por isso que eu comecei esse podcast, a moça aqui tem um bebê, essa celebridade tem um bebê, três semanas depois estão magrelas, sem estrias. Aqui o cara fracasso no programa, seis meses depois tem um programa novo. Aqui o cara perde toda a fortuna dele porque investiu uma coisa errada, dois anos depois voltou a ser melhorada e ultrapassou. Então eu quero passar pra vocês como elas não envelhecem aqui, como eles se levantam, todo mundo cai na vida, como eles se levantam. O que é diferente, quando eu era pobre, eu notava uma coisa muito interessante, falava bem rapidinho, daí eu vou começar a fazer as perguntas. Eu falei, mãe, algum dia, e na Lapa, na Lapa de baixo, né, a favela. Mãe, perto do Mercadão. Mãe, um dia eu vou pra Harvard. E minha mãe, que é faxineira, falava pra mim, não, Betinho, moço da sua classe social não vai pra Harvard. Anos depois eu me informei da Harvard. Falei, mãe, eu vou ser cirurgião plástico, como Pitangui. Não, Beto, moço pobre como você não vira cirurgião plástico. Virei cirurgião plástico. Mãe, agora eu vou pra Hollywood fazer um programa de televisão. Não, Beto, moço pobre como você não pode fazer televisão. Então, gente, existe uma mentalidade que eu quero ajudar vindo dessa pobreza. Ajudar os nossos brasileiros a sair disso. Maria Melido venceu o Big Brother do Grupo 11. Você falou de... Literalmente todos os brasileiros, né? Isso mesmo. Você falou de fazer sucesso em Hollywood. Ai, meu sonho, eu tô estudando inglês porque eu quero ir trabalhar em Hollywood. Então, eu acredito naquela... Ninguém acredita na gente, né? Ah, não, mas lá é muito longe, não vai dar certo. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Absolutamente. E outra coisa, os canais aqui estão sendo tudo comprados por brasileiros. Todos os canais aqui estão comprados por brasileiros. O Brasil tá comprando nos Estados Unidos. Maria, explica pra mim, please. Eu vi você na campanha, né? A gente representava um lado da política que não roga os brasileiros. Não vou entrar na política, porque senão vou ofender um montão de gente. Mas eu e ela representávamos um lado da política que não ia roubar o brasileiro. Claro, esse lado perdeu. O lado que venceu é a maior roubalheira. Maria, eu vi você dia a dia, após dia na campanha, sempre sorridente. De vez em quando o pessoal até era um pouquinho humilhante pra gente, especialmente a oposição. Dia após dia, dia após dia, sorrindo. Qual é a chave? A sua mãe é cardiologista, não é? A sua mãe é médica? Você acredita que minha mãe... É, minha mãe foi uma grande médica. Ela faleceu ano passado. Sabia, doutor? Ela teve um geoblastoma no cérebro. Ela ficou três anos lutando contra esse câncer. E aí, em novembro do ano passado, ela não resistiu. Nossa, que horror, que horror eu ver aqui, né? Desculpe, Maria. É, imagina. Deixa um vácuo, né? Que não dá pra preencher aquele vácuo. Não dá, é pra... É, mas ela foi muito guerreira, sabe, doutor? Eu lembro, na história, você me contava. Maria, então, o que é que talvez sua mãe ou seu pai, ou você aprendeu você mesmo, qual foi o seu segredo de... Até nas tempestades do Brasil, você sobressai. O que é o que dá pra você de manhã, né? E diz pra gente que horas você levanta. O que é de manhã quando você pensa, não, não vou fazer mais isso, já tive sucesso, agora eu vou dormir e vou relaxar. O que é que coloca foguinho embaixo de você todos os dias? Não, eu penso sempre, diariamente, e nunca desistir. E sempre correr atrás dos meus sonhos. Eu sou uma pessoa que eu luto por aquilo que eu quero. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás até conseguir. Isso é de mim desde criança. E eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa muito importante pra você conseguir manter uma meta. Disciplina em tudo, na sua vida, no seu cotidiano, na sua alimentação, em você dormir bem, em você beber água. Eu acho que tudo é um conjunto de coisas, de disciplina na sua vida. Explica um dia pra mim, um dia seu. Explica como é. Porque é naquela fase da vida onde tudo já é organizado pra nós. Digamos, quinta, sexta, sétima série, universidade. Tem essa classe, essa classe, tem esse exame, esse exame. Um dia, essa organização da vida acaba e você tem que se organizar. Como é que você se organiza? Dá um exemplo de um dia pra você. É, eu não tenho uma rotina assim, muito assim, todo dia sempre é a mesma aquela coisa. Porque a minha vida, a cada hora, é uma coisa diferente. Mas eu sou uma pessoa que eu acordo, eu sou muito assim, é religiosa, gosto de orar, me alimento bem. Café da manhã. O que seria o café da manhã? Ah, eu como fruta, gosto de tomar um café. café, não tomo muito não, só de manhã. Suco natural, eu gosto de suco natural da fruta mesmo. E eu gosto de cereais. E aí depois no almoço, eu como sempre assim, eu sempre me alimentei bem, peixe, grelhado, mas eu como de tudo, como carne, como frango, como massa, como pasta. Mas no dia a dia eu como mais salada, verduras e legumes e peixe. Ou frango. No dia a dia, sim. Mas eu gosto, assim, por exemplo, eu não deixo de domingo à noite comer uma pizza, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que eu não passo vontade. Porque também, sabe, doctor, minha genética, eu sempre fui mais magrinha. Eu nunca tive tendência pra engordar. Então também tem esse lado meu. Quando eu vou no nutricionista ou no endócrina, ele fala assim, não, é difícil também aumentar o peso, né? Criar massa magra. Então já teve muitas vezes que eu tive que fazer dieta pra aumentar o peso. Treinar pra ganhar massa, comer batata doce. Então eu falo que eu sou contrária de todas as mulheres. Enquanto elas querem emagrecer, às vezes eu quero aumentar um pouco o peso. Até ia te pedir uma dica aí pra mim, às vezes, ganhar uma massa a mais. E é claro, né? Quando a minha ganha um pouquinho mais peso, a bundinha que hoje está, hoje o alicerce da beleza é a bundinha. Sua bundinha permite, por favor, o seu plano é perfeito, né? E pra manter aquela bundinha, requer algumas calorias, é verdade. Maria, então, olha, quando uma coisa negativa acontece na sua vida, vamos agitar na dieta. Errei. Nossa, voltei da cirurgia. Estava totalmente estressado, cansado. Comi meio pacote de queijo. Nossa! Então, no dia seguinte, eu vou pra sauna. Eu vou comer o dia inteiro, né? Então eu faço um pouquinho de autocunição e acabo reversando. Eu tomo o diurético natural, né? Aquela... Qual que é? Essa verde? Vai na sua grama, aquela florzinha amarela, que depois vira aquela florzinha amarela que depois você pode assoprar e as sementinhas brancas voam. Aquela planta é chata do dente de leão. Você arranca ela do seu quintal, lava as raízes, corta as raízes, ferva as raízes e coloca um pouquinho de mel. Nossa! Mas você sempre opta pelas coisas mais naturais. Eu percebi como você falou do cabelo e tal. É bem legal isso, né? Por não coisas industrializadas. É, sabe por que a minha profissão é tão estressante? Eu sou o alvo perfeito pro câncer, né? O médico latino, ele tem... A vida do médico latino é 62, eu tô com 63. Então, gente, eu tenho... Eu tive câncer também no fígado, eu lembro, em 2011. Eu ia chegar a isso. Lembro, e olha, a sua mãe, se a sua mãe tivesse sido uma preguiçosa, desculpe todo respeito à sua mãe, ela tava numa profissão, cirurgia plástica, fazer bundinha, pinto, tetinho, ok. Mas a sua mãe tinha que... É a parte inteligente da medicina. A minha é a parte mais alegre. A sua mãe tinha a parte inteligente, acadêmica. Então, fica usando o cérebro, fica usando o cérebro. Olha o que aconteceu. Então, se a sua mãe, opinião de médico, com todo respeito, se a sua mãe tivesse um pouquinho mais de higiene alimentar, mais férias, talvez um pouquinho mais preguiça, coitada da sua mãe, talvez ainda estaria com nós. Então, o estresse... Ela trabalhava muito, realmente. Essa vida de médico, assim, é muito corrida. Mas eu admiro essa profissão incrível, que vocês são médicos, vocês salvam vidas. Eu tiro o chapéu pra todo mundo dessa área da medicina. E não tem nenhum médico alegre, né? Todo fim, gente. Maria, então, explica pra mim, porque é um programa muito descontraído. Eu já falo de sexo, falo de tudo. Tudo que a gente fala. Com respeito, claro. Explica pra mim. Os dias que... Até você, tem dias que você erra. O que você faz? Bebeu um pouquinho de vinho, não tava com tantas calorias, e, de repente, você comeu muitos brigadeiros. O que você faz o dia seguinte pra não estar super enxada? Qual o seu segredo de reversar esse erro gastronômico? É, aí eu gosto de fazer uma drenagem, né? Uma massagem linfática pra dar uma secada, ir pra academia, né? Fazer um abdômen, dar uma malhada na perna, no glúteo. E gosto disso. E beber muita água, assim. Quando eu acabo exagerando, eu sempre bebo muita água. O dia inteiro eu bebo água. Nossa, acho que eu bebo uns três litros por dia. O meu segredo é beber água. Olha, eu tô aqui com o copo. Gente, só isso valeu. Só isso. Só essa frase valeu o podcast. Então, você tá começando a descobrir que as celebridades fazem diferente. É triste. Eles contam o mundo uma história, mas eles vivem outra história. Água, suco gruda. Todo o suco engorda. Mesmo que você corta a manga no meio da floresta e faz o suco da manga, você vai ganhar peso. Porque a enzima, pra quebrar a frutose, tava na casca. Então, a água, como o ímã, quanto mais água entre você, nós médicos damos água pro paciente pra fazer diurese. Quando você dá água pro paciente, água como o ímã, ela puxa as outras águas podres do corpo e as tira. Só isso valeu a pena. Maria, vamos falar um pouquinho da controvérsia. Claro, não podia escapar a controvérsia. Eu vazei meu pinto pro todo o Brasil. Enfim, todos nós temos controvérsia. Imagina, eu morro clicando pro meu bispo, porque eu vazei foto do meu pinto pro todo o Brasil. Maria, eu tava com a impressão que essa geração, né, era uma geração já mais... Claro, eu vi meu pai surrando minha mãe com o lado de um facão. Ok. Na minha geração, infelizmente, era esperado. Eu pensava que a sua geração, né, o milenial, o X, o Y, eles tinham um pouquinho mais luz. Será que essa violência doméstica ainda ocorre nos lares do Brasil? É, a gente acompanha por aí nas notícias. Isso acontece ainda muito, né? Infelizmente. E você mesmo sofreu com um pouco disso, né? A gente pode discutir aqui ou você prefere não? É, eu não posso falar nada sobre isso, porque eu tenho um processo. Um processo. E eu não posso falar nada sobre esse assunto, doctor, me desculpe. Não, então, gente, eu vou falar um pouquinho. Todo mundo, claro, é só olhar no noticiário e você vai ver um pouquinho disso, né? É porque está em segredo de justiça. Aí eu não posso falar. Mas está na internet e dá para ver. E é triste, né? Porque eu estou na minha infância e por isso que eu virei lutador, porque me traumatizou muito. Até hoje ainda tenho sonhos, né? Então, gente, vamos criar um Brasil sem essa impunidade, né? Vamos criar um Brasil onde o homem... Aqui tocou a mulher, gente, nos Estados Unidos. Ferrou. Só tocou. Dez anos de cadeia. Então, vamos, pelo menos, copiar isto americano, né? Porque aqui, nossa, assim, os homens morrem de medo, né? Inclusive, a gente vê mais esposas surrando marido do que o vice-versa. Não, a gente liga a TV, assim, a gente vê muito isso, né? O feminicídio também. Não é só agressão. É também o companheiro matando as esposas, as namoradas, né? A gente acompanha isso nos jornais aqui no Brasil. Melhorou, Maria, na sua opinião, desde... É parte do nosso... Infelizmente, parte da nossa cultura. Nossa cultura tem muito de bom. Nós somos espirituais. Todo brasileiro ajuda o outro. Ninguém ajuda ninguém. Mas será que esse lado ruim é parte da nossa cultura? Eu vi com o meu pai, eu pensava que tinha que ficar na geração do meu pai. Você acha que ainda é a mesma frequência que na geração do meu pai? Eu não sei se é cultura, porque eu, por exemplo, nunca apanhei dos meus pais. Então, isso na minha criação não teve. Eu não fui acostumada com isso, né? Nunca aconteceu na minha família isso. Então, eu acho que é uma coisa que vem até agora as pessoas estão mostrando mais, tendo mais coragem de ir numa delegacia denunciar, né? Coisa que talvez antigamente as pessoas se calavam mais. E a Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, eu lembro, ajuda as mulheres bastante. A minha... Essa lei está muito rigorosa. Ela protege mesmo as mulheres. Eu posso dizer que essa lei está funcionando e incentivar que as mulheres precisam denunciar, sim, os seus companheiros que acabam fazendo esses tipos de agressões. Na minha geração, as mulheres não tinham... A minha mãe, eu lembro, não tinha opção de sair, porque as mulheres não tinham a profissão, né? Mulher não podia... Você não vai acreditar. Na geração da minha mãe, a mulher não podia nem ter conta bancária. Não podia nem ter conta bancária. Nossa, é verdade. Não é? Então, ela não podia perguntar para a minha mãe porque você não saiu traumatizando as crianças. Beto, eu não podia sair porque eu não tinha nenhum meio de apoiar a família financeiramente. Então, muito triste. Vamos deixar essa tristeza de lado e vamos orar, né? E vamos colocar um pouquinho embaixo das pessoas que fazem leis no Brasil para deixar de lado essa impunidade, né? Porque me traumatizou por essa minha vida. Olha, vamos falar um pouquinho sobre os seus planos do futuro. O que eu sei que ultimamente falamos também, você tinha mencionado esses planos de ir para os Estados Unidos e de vez em quando é só pegar o avião e ver. Foi o próximo... Eu estou assim com os contatos com produtoras aí. Estou querendo até passar uma temporada aí, doctor. Agora estou falando inglês. Lógico que não tão perfeito como você, né? Onde você aprendeu inglês? Você estudou no Brasil ou você estudou fora? Olha, a imersão, né? Você está entendendo? Foi o Richard Bronson, aquele inglês que inventou a aerolinha virgem, né? Ele que falou, olha, pulo do avião, não faça matemática, não pego paraquedas e olha, todos os brasileiros que eu vi chegando aqui em Hollywood, pularam sem paraquedas nenhum espatifão. Todos agarraram um galho, eu estou dizendo da mídia, né? Todos os brasileiros chegaram aqui quando eu cheguei, foi quase 30 anos atrás, né? Eu tenho 22 anos de mídia. todos agarraram noticiário, weather, todos agarraram alguma coisa. Então, Maria, eu aprendi na imersão, fiz o iágese, né? O Carlo Wizard é um mormon, amigo meu, fiz o iágese, ótimo, mas o que eu estou dizendo, na verdade, você aprende mesmo, mesmo, mesmo na imersão. Venha, ninguém espatifou aqui, Maria, a sua pessoa é interessante, eles gostam do sotaquezinho brasileiro, o Brasil é um sotaquezinho, a pesquisa foi perfeita. Em 1 em 220 países, o mundo inteirinho, qual é o seu país preferido? O Brasil ganhou, o Brasil é o país mais amado do mundo, venha, não precisa viver aquela vida cara, né? Eu sei que você tem meios, mas não precisa viver aquela vida extravagante, e você pode morar aqui nesses bairrozinhos lindinhos, aquelas beças, que não é muito longe, Hollywood não é muito caro, e venha, pula sem paraquedas, venha, em 3 meses a língua está perfeita, você começa a fazer amizades, hoje eu vou no premiere de filme, agora depois disso. Ai, que legal! E é tanto aí em contato com a galera que a gente acaba fazendo os contatos também para estar no meio, para pedir no Cévence, eu cheguei aqui em Hollywood, em 3 meses já estava fazendo music videos, em 6 meses já estava fazendo propaganda, em 1 ano já tinha meu primeiro programa, venha, Maria, achar... Ai, que legal! ...a vida é só pular, nem procure o paraquedas, pule, e você, eu juro que você não vai se participar, então venha querida, e o inglês vai aperfeiçoar aqui, ok? Que legal! Você já vem frequentemente, mas para ficar... Vou ir, vou te ligar para você também me indicar algumas coisas aí, hein? Vem ir juntos, eu conheço um montão de diretor aqui, e a gente pode... que legal! Toda semana eu vou. Maria, quanto você está planejando em vir? Ah, eu na verdade eu estava agora em San Diego aí, né? Eu estava pertinho, eu dei um pulo em Los Angeles, estava em San Diego, mas eu vira e mexe, eu estou aí, na verdade, né? Já o próximo mês eu devo retornar, retornar também, aí eu fico um pouco, depois eu volto, eu fico indo e voltando, adoro os Estados Unidos, né? Porque hoje em dia não saio mais ter a gente... Sabe o que eu gosto dos Estados Unidos? Da segurança, né? Segurança, porque aqui o Brasil, eu amo o Brasil também, mas está muito perigoso o negócio, em questão de assalto e tal. Estados Unidos, você fica muito mais tranquilo, é muito mais seguro, né? Então eu gosto, gosto bastante daí. Maria, quando você chegar aqui, só uma dica, não precisa mais de a gente, a era do a gente acabou. Claro, eu tenho menos de a gente, mas acabou. Aquele, o aplicativo, Backstage, Backstage, Backstage. Todo dia, olha, eu consegui 17 propagandas, 5 filmes, médico ocupado. De manhã, quando eu estou de cueca, fazendo meu xixizinho, ok, sou o único homem que senta, desculpe. Fazendo meu xixizinho, eu já mando... Mas pelo aplicativo, que eles se chamam? Sim, Backstage, Backstage. Ah, depois você me passa, então. Backstage. Backstage, S-T-A-G-E, Backstage. E eu sumito, é chamado de sumeter, né? Eu acabo sumetendo 10 testes por dia. Olha! E eu acabo ganhando alguma coisa todos os meses, entendeu? Olha aí que legal. Vou fazer isso, vou me cadastrar, então. Depois eu te ligar para a gente falar melhor. Sim. Detalhe. Nós que eles aí em casa, porque é internacional, eles gravam no Brasil também. Eles gravam na América do Sul. Então, para os nossos amigos em casa, vem, façam. E o outro é Access. Access. A-C-C-E-S-S. Actors. A-C-T-O-R-S. Actors. É bom ter dois. Muito filme gravado na América do Sul, na Patagônia, aí no Brasil. Então, mesmo nós, queridos brasileiros aqui na audiência, faça. E você pode sumeter. Eu sempre sumento 10 por dia. Legal. 10 por mês. Olha aí, eu não sabia disso. Então, já foi uma coisa que eu aprendi hoje. Muito legal. Obrigada. Você ensinou sobre o valor da água, a gente ensinou um pouquinho como vencer na mídia. Não precisa ter mais a gente. A era do agente passou. É verdade. Vamos falar um pouquinho da sua rotina de exercício. Eu tenho uma fotozinha que pode mostrar para nós. Se você sentir confortável, me diz a sua idade. Eu digo para todo mundo. Não, eu não minto. A minha idade, eu fiz 40 anos agora em novembro do ano passado. Vou fazer esse ano 41. e eu tenho o maior orgulho da minha idade. Eu gosto da minha idade. Eu me sinto... Eu acho que também o segredo, sabe, doutor? É também você se sentir bem consigo mesma. Assim, você está feliz interiormente. Isso transparece por fora no seu físico, no seu emocional. Então, eu sou uma pessoa muito de bem com a vida. gosto de viver a minha vida. Eu já acordo assim, sabe, alegre. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em questão de idade, nada disso. Pelo contrário, todo mundo fala que eu pareço uma menininha. Acho que é talvez o meu estilo de falar, de andar, não sei. Então, eu não me sinto com a idade que eu tenho. Mas não tenho problema nenhum em falar. Não tenho medo da idade. Meu pai era uma pessoa que mentia a idade. Ele tinha 70 anos, por exemplo, ele mentia. Ele falava que tinha 45. Eu acho que meu pai... Então, assim, eu já não. Eu já sou diferente. Eu já falo. E tenho orgulho. Não tem por que mentir a idade. Existia um enorme preconceito naquela geração, eu lembro. Então, gente, eu só queria traduzir o que ela falou, né? Para termos médicos. Então, quando você vive a vida triste, a serotonina está baixo, a dopamina está baixo, os hormônios de estresse, que é um esteroide. O hormônio de estresse é um esteroide, né? Quando você está triste, você cria aquele hormônio terrível, ele deixa a pele fina. O hormônio do estresse, o hormônio da tristeza, deixa a pele fina. Quando você belisca a pele da sua vovó, ela montou, ela leva um tempão para voltar. Então, quanto mais fina a pele, mais rugas você tem, mais envelhece você tem. Então, olha a primeira chave que ela deu. Alegria. Escolher ser alegre. Ok, agora, total verdade, conta para mim a verdade mesmo. Alguns fazem aquele peeling de Drácula. Fala para mim de verdade, como você tem cara de 18,5 e você, como acabou de falar, está rumo a 41. Please, explica para a gente de verdade o seu segredo da beleza. Doutor, eu sou uma pessoa que, sim, eu sou uma pessoa que eu não faço muita coisa. Eu faço uma vez por ano o laser de CO2 porque eu tenho rosáceas, sabe, rosáceas. Eu fico rosa, assim, minha avó tinha, minha mantinha. Então, eu faço esse laser que ajuda a controlar a minha rosácea. E agora, a primeira vez... A rosácea é uma infecção e pode ficar bem ruim. Então, ela faz o que tem que fazer. É. Às vezes, quando está muito atacada, tem até que tomar antibiótico. É. Bactéria. É. Mas aí, eu faço esse laser uma vez por ano para melhorar. E eu fiz agora, por exemplo, é só isso que eu faço. E eu fiz pela primeira vez, agora no passado, um pouquinho de botox. Primeira vez na vida. Uma vez só que eu fiz. Sim. Ok. Então, e exercício? Você, quando a gente fazia a campanha junto em 2014, nossa, o tônus do seu braço, a sua perda, perfeita. Eu sabia que você era bem, 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 bem sério na academia. O que está acontecendo na academia? Talvez uma luta, talvez você faça uma luta. O que você está fazendo na área do exercício? Sério, mas agora sem toda a verdade. Sim, eu faço musculação diariamente, mas você acredita que eu não fico na academia uma hora, duas horas, eu malho 20 minutos todos os dias. Eu também, eficiência na academia é chave, porque você não vira esse negócio social, você joga a sua vida fora na academia e na academia tem faladores, tem faladores. Eu não falo com ninguém, porque eu vou para fazer meu treino e meu treino é aquele treino intenso e rápido e termino e tchau, e vou embora. É o que eu faço, musculação e só, e 20 minutos por dia. Aqui é chamado failure, a gente leva o músculo ao failure, ao fracasso muscular. Você faz isso? A total exaltamento. Eu não consigo mais fazer. Não, eu não, eu não estou, não, eu não pego muito pesado, doutor, eu não pego, assim, eu pego peso normal, eu não, antigamente, há muitos anos atrás eu pegava muito mais pesado. Hoje eu pego peso normal, assim, só para treinar, para não ficar sem treinar, para me sentir bem, para dar aquele tônus no músculo, e então eu faço isso. Com os faladores, quanto que você, eu faço um breakzinho menos que um minuto? Primeiro, quantos sets você faz, digamos, para o bumbum? Quantos sets você faz para o bumbum? Eu faço sempre. Quantos exercícios diferentes, desculpe, quantos sets, quantos exercícios diferentes, total de sets, quantos exercícios diferentes, muita gente gosta de três, e me diga, quanto break, quantos segundos de break entre sets? É, eu treino, por exemplo, um dia eu treino vai bíceps e tríceps, eu faço três exercícios para cada músculo, e treino, e divido a parte posterior, um dia posterior, é parte da frente, e outro dia, parte de trás. Nossa! E eu faço sempre três exercícios para cada músculo, com séries, três séries de dez. Se você perder o dia, o que você faz? Se eu perder, eu fico sem malhar, e também não acontece nada de mal, assim. Não é o fim do mundo, né? Aquela regra de cada dia você perde dois, não é, né? Como que é? Tem uma regra que diz que cada semana que você perde, você desliza duas semanas, o que você acha? É, porque dizem que a musculação, ela dizem que tem isso, né? Se você treina, não treina, uns dias já parece que você sente que você perde muito a massa e tal. Mas aí, controlar, eu tomo whey protein com creatina para ajudar pós-treino, né? E é o que eu tomo, só tomo isso de suplemento. A sua, você toma a dose completa da creatinina, ou você acha que ela deixa, você acha que ela deixa você um pouquinho inchada? Sim ou não? Essa é uma controvérsia enorme. O meu endócrino me passou porque, na verdade, eu tô ganhando peso, porque eu tava bem magra. Então, eu, a creatina, acho que é pra ajudar a aumentar um pouco a massa, né? Massa, mas inchaço. Não inchaço? Não é como sal? não, 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 não. Eu não como sal. Eu filha de cardiologista, né? Então, assim, eu como muito pouco sal, porque minha mãe, desde criança, sempre me ensinou a tirar o sal da comida. Você sabe que os cardiologistas são contra sal. Então, eu não tenho essa questão de colocar muito sal, assim, eu sempre comi muito pouco sal. Não gosto de comida salgada. Você faz aquelas classes de sobrevivência na mata, né? Você vê que quando você saboreia os gostos na mata, né? As frutas que você encontra, o peixe que você pesca, nada é salgado. Nada é salgado. Então, o ser humano é feito pra consumir 500 miligramas de sal por dia. Na nossa sociedade, nós consumimos 15 mil. E a pressão, o Brasil tá surtando, a pressão... Quanto que o pessoal consome por dia de sal? O normal, pro ser humano, é consumir 500 miligramas por dia. E nós acabamos com... Mas é muita coisa isso. 15 mil, 15 mil, 15 mil. Só, olha, a batatinha frita, olha os ingredientes. 480 miligramas, só a batatinha frita, já é suficiente por dia inteirinho. A gente come muito mais que isso. Então, cuidado, porque a pressão, o brasileiro tá surtando. A pressão do brasileiro, nossa, eu fico com horrores. Eu vejo 14 sobre 11, 13 sobre 10, é um horror. Não, você acredita que a minha pressão sempre foi baixa? Sempre eu tive pressão mais baixa? Eu acredito? Maria, a direção da mídia brasileira, onde é que estamos indo na mídia brasileira? Você fala em relação a quê? Aqui a mídia brasileira, americana, é quase tudo realidade, quase tudo realidade e minisséries, que as mulheres sentam e assistem a temporada inteira em uma noite, bandwatching. Então, a direção da mídia aqui é o barato, porque a realidade é super barato produzir. Então, é a realidade e a minisséries históricas. Essa é a tendência aqui. Qual a tendência da mídia brasileira? Eu sei que estão deixando as novelas pra trás, isso que eu ouvi na mídia. É, eu queria saber o que aconteceu, doutor. Aquela época, por exemplo, que a gente tava junto, fazendo a campanha, a televisão sempre foi muito forte no Brasil e agora é a internet, né? As redes sociais, o Instagram, você vê todo mundo agora fazendo programas pela internet. Então, eu acho que as audiências das televisões caíram bastante nesses últimos anos. Eu, por exemplo, na TV, eu assisto mais filmes, né? Streamings, Netflix, Amazon. Eu, por exemplo, não sou de assistir muito novela, essas coisas. Então, e as pessoas hoje estão mais na internet, né? As notícias, mesmas na internet. Eu acho que é assim, não é? Você também não vê o mundo dessa forma? Sim, eu também vejo. As coisas mudam, né? Você tem que ficar em cima, porque senão, deixa o mundo, deixa você pra trás. Última pergunta, querida, é claro, vou ter que terminar um pouquinho na política, mesmo que eu não goste de discutir a política, porque nós dois fizemos campanha. E o Brasil seria muito melhor se eu e você tivéssemos ganhado. Mas, enfim, coisa mais linda, qual é o que eu vejo chegando aqui em Los Angeles, semanalmente, de brasileiros? O que eu vejo, eu tô abrindo uma clínica em Portugal, fiz a revalida lá, o que eu vejo de médico brasileiro chegando em Portugal, hoje os pontos de socorro de Portugal, tudo brasileiro. O que eu vejo a imigração correndo pra fugir do Brasil é chocante. aqui, todo mundo falando português. Qual é a sua opinião da direção do Brasil? Eu sei que é uma pergunta bem controversa, mas é um programa descontraído. Qual é a sua opinião da política brasileira e qual é a sua opinião da sensualidade? Eu e você sempre fomos muito sensuais, a gente tem um ladinho bem assim, nós temos aquela pegadinha legal, me explica o que tá acontecendo com os dois. Vamos começar com a política. O que você acha que vai acontecer com o Brasil, esse éxodus, essa saída do brasileiro, da classe, né, tão curta? Não, eu acho que, assim, ainda mais depois da pandemia, né, que veio essa crise tremenda aqui no Brasil, eu acho que, eu conheço muita gente que tá indo pra Portugal, que foi pra Portugal, foi pros Estados Unidos, à procura de trabalho, né, de oportunidades, talvez melhores. Com certeza, tá cheio de brasileiros indo embora, talvez é isso que eu te falei no começo, essa questão da falta de segurança que a gente sente no Brasil, né, tá tudo muito perigoso, São Paulo, que é uma grande cidade, é, outro dia eu vi um assalto na minha frente, a gente fica apavorado no trânsito, né, então às vezes as pessoas também mudam com essa questão de procurar essa segurança, né, que às vezes falta um pouco. E onde o Brasil acaba em 10 anos? Onde estará o Brasil em 15 anos? Qual é a sua opinião? Ai, não sei, doctor, essa pergunta é muito difícil pra mim. Não é? É uma vontade de cristal, né? Eu te pergunto, o que você acha que vai ser do Brasil daqui a 10 anos? Olha, eu não quero ficar muito político, né, porque sempre vai aprender alguém, eu notei na minha vida, né, que todos os lugares que o socialismo foi tentado, que são mais ou menos 40 países, fracassou em todos os lugares. aqui, o americano acaba inventando tudo, porque a televisão, o homem na lua, o avião, tudo, metade inventado no Brasil, metade inventado aqui também. Então, você vê que o Henry Ford com o carro, Steve Jobs, computador, então, porque aqui tem um incentivo, aqui se você esforça, você vai ver, 5 anos depois de você chegar aqui, você já vem de família boa, né, com poder aquisitivo, mas você chegando aqui, em 5 anos, Maria, você vai ser milionária, porque, a não ser que você é um idiota, você fica milionário aqui, você tem uma ideia, você vende essa ideiazinha, não tem muita burocracia, o governo americano fica colocando o imposto em você, então, o seu negócio está seguro, porque não tem assalto aqui muito, né, então, tudo sai bem aqui. Então, como tem o incentivo de trabalhar duro e você vai ser milionário, todo mundo trabalha duro. Em países que você tira os incentivos, você cria burocracia, você cria muito imposto, você cria uma falta de segurança, então, as pessoas não têm motivo de trabalhar duro e acabam com a cação. Então, o que eu notei na minha vida, não estou criticando sistemas, o que eu notei na minha vida é que o socialismo nunca funcionou, porque tira o incentivo das pessoas a trabalhar duro, porque o malandro tem muita voz em países socialistas, o malandro tem muita voz, o socialismo é pró-malandro, então, o socialismo é anti-empreendedor, coloca impostos muito altos. Então, o que eu notei, humildemente, é que países socialistas não vencem. Estados Unidos, que é super capitalista, hoje lidera o mundo. Vamos terminar com a sensualidade, porque você sabe que eu faço piu-piu, eu faço vaginas designer, eu escrevi vários livros sobre isso, como você sabe. Olha, regra do mundo de televisão, nunca saia da frente da televisão. Ó, quebrando as regras já, Maria, por favor, me corrija. Como você sabe, escrevi muitos livros, não uso. Olha, que legal, eu quero o seu livro novo, Dicas de Beleza, Dr. Ray, uau, que chique. Eu trago. Dicas de Beleza, Dr. Ray, bem caseiras mesmo, com o meu pin de limão e aspirina, que todo brasileiro gosta. Eu escrevi o livro Ciência do Sexo, porque eu faço muito piu-piu, numa geração que estava piu-piu bem pequenininho, por causa da comida cheia de estrogênio, fitoestrogênio. E eu faço muito designer vaginas, como você sabe. Não, como assim? Peraí, a comida interfere no tamanho do piu-piu, do homem? A geração, você vê na milenial, que eles todos tinham um piu-piu normal. Nessa geração, coitadinhos, a geração Y, o tamanho do piu-piu, eu opero muitos, muitos pênis todas as semanas. O piu-piu caiu de 17 a 10 em uma década. A razão, que aqueles produtos de limpeza, que tem um cheiro muito forte, o cheiro forte é estrogênio. A zero é estrogênio. Aquele adoçante, ah, não vou tomar Coca-Cola normal, vou tomar por dieta. Cheio de adoçante, e o adoçante é puro estrogênio. Aquela garrafa de plástico, a minha geração só tinha garrafa de vidro. Aquela garrafa de plástico, ela é cheia de estrogênio. O cereal, todos os cereais hoje são cheios de transgênicos, que significa estrogênio. Então, todo o álcool hoje, por isso que os acas têm muita cerveja, têm o seio de mulher, gerencomastia. Então, é uma geração tão inundada com estrogênio que, claro, o piu-piu fica pequeno. É como aquele trans que toma hormônios, claro que o piu-piu fica menor, claro. Então, como você sabe que eu estou na indústria da sensualidade, eu e vocês somos similares, todo líder tem um ladinho, assim, não vou dizer taradinho, mas é um ladinho, assim, sensual, olha o Dom Pedro I. Então, o que você acha da sensualidade, você sempre vira para mim, então eu vou dizer a minha para você se sentir em casa. Eu acho que a guerra entre os gêneros vai piorar em 2025. Não sei quem começou essa guerra, não faz sentido para mim. A estatística americana é que 60% de todo homem perdeu o interesse em sair com as moças. Não estou dizendo que é gay ou trans. Ele está cansado de viver o perigo. Ah, você olha para mim na academia e sou assédio. Então, o homem, de repente, cansou. E eu até, de vez em quando, sinto em mim mesmo. Você lembra que eu olho bem paquerador? Se você me vê hoje, você vê que eu sou um homem bem frio. Eu não olho na direção delas, eu troco de lado de rua, troco calçada para outra calçada, se tem um grupinho de meninas lindo. Então, a menina entra no elevador sozinha, eu saio do elevador no próximo andar. Então, o homem hoje vive em terrível medo do assédio, Maria da Penha. O homem não casa mais por causa da Maria da Penha. A lei foi útil, mas ela está tendo um outro lado. Nenhum homem, na mente clara, vai entrar nessa situação. Então, o homem não só não quer mais casar, ele não quer mais sair com as moças. Então, o homem, o masculino, na natureza, vê que o urso, o urso masculino, ele vive sozinho. Muitos machos na natureza, já vivem sozinhos. Para nós, a solidão não é ruim. Eu passei 20 anos, você conhece meu casamento, é um casamento celibato. Eu vivi 20 anos sozinho nessa sala. Então, o que eu estou dizendo, é muito triste o que está acontecendo, que o homem perdeu o interesse da mulher pelo medo do assédio, medo do feminismo, medo de coisas assim. A minha opinião é que os dois sexos vão entrar em guerra mesmo e que pena, porque ele... O que você acha? É, você falando isso, me lembra, por exemplo, a época do Big Brother, quando eu fui em 2011, há 13 anos atrás. A gente brincava um com o outro, a gente pegava o leite condensado, passava um na boca do outro. Hoje em dia, o Big Brother mudou. Hoje em dia, o menino foi lá, passou a mão na perna da outra, já é expulso porque foi assédio, sei lá. E uma coisa assim... Então, eu acho que mudou tudo mudou. Hoje você fala, por exemplo, no reality, sobre alguma coisa de negro, não sei o que, racista, se falar de homofóbico, não sei o que, se falar de gordinho. Então, as coisas mudaram. Hoje você tem que pensar duas, três, dez vezes antes de falar como se portar. O mundo mudou, tá tudo diferente, né? A gente vê, porque a gente acompanha o reality da minha época pra agora, mudou totalmente. quando você estava me contando tudo isso que aconteceu com você, eu lembrei que isso está acontecendo aqui no mundo, né? Hoje as coisas estão diferentes, realmente, é o que você falou. O cara hoje está com medo de paquerar uma mulher bonita num restaurante porque ela pode falar que ele está assediando ela. Mas aí a gente perde aquela coisa, assim, né? E é tão gostoso, né? Você também sair, ser paquerada, tudo tem um jeito de se falar, de se paquerar. E eu acho que isso também deixa os homens com o pé atrás, né? Mais ansiosos do que antes, que eles chegavam mais, eram mais soltos. Eu acho que o mundo mudou, os tempos mudaram, né? Você lembra que quando a gente estava na campanha, a gente fazia aquela coqueteação, como fala o espanhol, a gente dava uma cantadinha, né? Porque era pura da época. Mas, Dr., eu nunca vi maldade. Você fazia sempre brincando com a sua alegria, o seu jeito maravilhoso de ser. Então, sempre foi esse seu jeito cativante, alegre. Então, eu sempre adorei o seu jeito. Você sempre me tratou muito bem. Nunca foi desrespeitoso comigo. Pelo contrário, a gente sempre dava risada depois no final de tudo. Então, eu tenho que te agradecer. tenho que te agradecer os bons momentos que a gente passou, incríveis. E sempre foi muito legal estar do seu lado. E você também tinha paqueteadinha. A coisa mais sexy no mundo é a mulher um pouquinho mais agressiva. O cara cansa de sempre ser a luz verde, né? Sempre ser o sinal verde. A coisa mais sexy é a mulher um pouquinho mais agressiva. E a brasileira, a israelita, eu adoro ir para Israel porque elas são super agressivas. E você vai para a Escandinávia, por exemplo, a menina nem olha para você. E você sabe que ela gosta de você? Ela nem levanta o olhar para a dor. é muito cansativo. O que me preocupa, voltando a uma frase atrás, é que você me conhece de quase, exatamente 10 anos atrás. Hoje, se você saísse comigo nas ruas, você não reconheceria o Ray. Não só, gente, essa é a parte mais assustadora. O cara, eu sou um pouquinho feminino, mas o cara que mais paquerava, você vai ficar assustada. Não só, eu não sinto mais vontade de paquerar, eu estou me divorciando, todo mundo sabe, todos os últimos dias, aqui é 360 dias, o requerimento para divórcio, o papel ser assinado, você faz todos os papéis, mas o Estado da Califórnia requer 360 dias. Em caso, você mude de ideia. Estou me dizendo, eu nunca mais vou sair, eu estou me divorciando esse ano, nunca mais vou sair, nunca mais vou paquerar. Não é que todo homem está com medo do assédio. Por ser tão atacado com esse feminismo, não estou julgando feminismo, a gente perdeu, eu estou brincando, o cara na academia não olha mais, não porque ele tem aquela super disciplina, nós perdemos a atração. Isso que me assusta... Pode ser, eu acredito nisso. Eu olho, eu mudo direção de olhar, antigamente era disciplina, hoje eu passo automaticamente, não tenho contato em olhar, qualquer moça que passa, e eu não noto mais. Ah, que moça bonita, que pena que eu não posso olhar. Eu não sinto mais atração. Então, eu falo com meu filho, Rob, meu filho é um bonitão, 20 anos de idade, portão, faixa preta, está sempre com os amigos aqui na mansão, jogando jogos. Sábado de noite, eu falo, Rob, por favor, sua classe está cheia meninas bonitas na universidade? Por que se não pede para sair com uma delas? Não, pai, é muita dor de cabeça, é muito perigoso. Ele nunca sai. Então, nós criamos uma geração de moços, não só que tem disciplina, pior, não sentem mais atração. É, pode ser, eu acredito nisso. Agora, olha, eu não sabia que você estava separando, mas isso daí de você falar que nunca mais vai paquerar, isso de repente pode ser um momento seu, mas com certeza depois, um dia, você vai encontrar alguém que você vai gostar, vai se apaixonar outra vez, e vai de repente namorar. Ah, doutor, ninguém fica sozinho também eternamente. Uma hora acontece. Homem, somos criaturas soitais. Então, eu só quero apelar aos políticos, cuidado, abusar muito essas leis contra o homem, porque tem uma irreversibilidade. o homem, é fácil hoje em dia o homem perder o interesse. Fácil. Você vê aqui, olha a estatística, hoje 25% estão no casamento só para os filhos, o outro 25% virou gay, e 60% estão cogitando nunca mais sair. Então, gente, eu entendo as leis, mas tudo, a pessoa que toma muitos suplementos morre mais cedo. What? A pessoa que toma muitos suplementos morre mais cedo. X número de suplementos, ótimo. Muitos suplementos você morre. A pessoa que faz exercício, ótimo. A pessoa que faz 50k cada dois dias vai morrer mais cedo. Então, só um apelo às pessoas que fazem as leis no Brasil, cuidado, cuidado, fazer muita, muita lei ante o homem, porque o efeito será irreversível, né? Então, Maria, que prazer falar com você. Depois a gente vai falar com os aplicativos. Ah, sim. Há um ano procurando a gente, a gente não funciona mais, a época passou. É verdade, verdade. Hoje o carro se estaciona assim mesmo, mesma coisa com fazer teste, você mesmo submete seus testes, ok? Legal. Eu vou pro meu... Obrigada, viu, doctor? Obrigada, adorei a entrevista, um beijo, e muito sucesso aí no seu novo programa. Vou contar os dias até que você chega aqui, estaria em São Paulo em setembro, eu trago alguns livros, e vamos... Perfeito, eu vou te avisar quando chegar aí. Um beijo, beijo. Vamos fazer um abraço com a sua geração, ó, isso aqui é... Coração. Isso aqui é a sua geração, eu acho que o coração de vocês é melhor. Olha, não sabia. Legal, doctor, beijo, tudo de bom pra você, adorei, obrigada. O Brasil te ama. Eu amo você, gente, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto